O que é isso? Eu não estou assistindo. Perceba quantos somos incomparáveis e originais. Perceba quantos somos incomparáveis e originais. Perceba quantos somos incomparáveis e originais de nos conectar. Redes sociais, mensagens digitais, tecnologias que nos aproximam cada vez mais. Familiares, amigos de infância, novos afetos. Todos ao alcance de um simples toque na tela. Híper-comentáveis. Mas por que nos sentimos tão sós? Hã? 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 Estou vendo só eu. Agora, muito claro, não estou vendo só eu, mãe. Agora, vamos conhecer a olhar para o lado. Conhecer o avião. Só a gente, só a gente. Gente, a vida vão ter. Sou eu, minha foto. Minha foto. Conferência real entre as pessoas. No aqui, no agora. E o meu ser humano é um cara que precisa de nada. E o meu ser humano. Vai que é planinha. Não dá pra pra. Sejam muito bem-vindos a descobrir tudo de novo. Vou ver, gente. Não dá pra. Vou ver, gente. Não dá pra não. Não dá pra. Viver, não dá. Você vai ver, gente. Vamos ver.